E olha só, lembra que eu falei da nossa receita de hoje? Já tô chegando aqui na cozinha porque... A Zaine Santana, bom dia, querida. Bom dia. Seja muito bem-vinda. Tá trazendo aqui, a gente tava falando que Semana Santa tá chegando. Esse ano, infelizmente, são poucos feriados prolongados. Acho que agora, nesse segundo semestre, é só esse e mais um outro, né? Só esse e mais um outro que tem que aproveitar. Tem que aproveitar, exatamente. É agora, nesse segundo semestre. Na hora que você passa hoje, eu senti um cheirinho de chocolate. Chocolate, olha, eu sou suspeita pra falar porque eu gosto muito de doce, sou muito apaixonada. E hoje você veio trazer uma receita pra gente de ovo de Páscoa, é isso, Zaine? O carnaval acabou e a Páscoa tá chegando, viu, pessoal? Perfeito. Então, assim, pra quem tá em casa, hoje a gente vai preparar um ovo de Páscoa porque muita gente ganha dinheiro com isso aqui. Sim, é verdade. Eu, inclusive, é uma das épocas melhores do ano. Fatura bem, é isso aí, né? Ai, graças a Deus. Graças a Deus. Então, assim, ó, em casa, fica aí, gente, que a gente vai fazer uma casquinha de ovo. Olha só, gente. Olha que linda. Já trouxe uma aqui, ó, uma prontinha. Aqui foi você que fez, né? Isso, vou ensinar o passo a passo. Tá bonitão, brilhoso, né? Olha só. Tá lindo. Então, aqui, montar um ovinho de Páscoa maravilhoso pra fazer em casa pra criançada, pra comer ou pra faturar uma graninha extra, tá? Com certeza. E a gente, ó, já vamos começar. Eu quero que você aí de casa pegue um caderninho, uma caneta ou abre o bloco de notas aí no celular pra você anotar o que que você vai precisar pra fazer esse ovo de Páscoa. Então, ali no recheio, a gente tem, vou pedir aqui a ajuda da Zaine. O que que a gente tem pro recheio, Zaine? Nós temos leite condensado de boa qualidade, creme de leite, uma colher de cacau em pó e a gente vai levar pro fogo e vai misturar bastante, até ficar um brigadeiro bem lisinho, bem cremoso. Se não quiser de chocolate, tira o chocolate e ele vai ficar um brigadeiro branco. E aí a cobertura fica a preferência, vou lá, confetes de sua preferência. Isso. Vai dar criatividade. Isso, hoje a gente vai usar brigadeiro e esse bombonzinho famoso que tem no supermercado, tá? Ah, entendi. Perfeito. E olha só, você aí que tá em casa, quer justamente anotar esses ingredientes e comprar porque você não tem em casa, eu vou te dar uma dica. Todo dia é dia de você aproveitar as ofertas do Ferreira Supermercados. É um supermercado completo, bem pertinho de você. A gente tá localizado por toda a Teresina. Corre lá, então, lá no Instagram do arroba Supermercado Ferreira e fique por dentro de tudo. Você que já é cliente Clube Ferreira tem mais vantagens na hora de comprar. E você que não é, não fica triste, faz já o seu cadastro, acesse o link na bio, no nosso Instagram e siga as instruções. Tem até um QR Code aqui na tela. E tá esperando o quê? Pra você adquirir já essas promoções do Ferreira. Então, vem pra Ferreira Supermercado, você também. Vai lá, pega os seus ingredientes pra gente voltar aqui pra fazer a receita. Então, vamos voltar aqui com a Zaine. Zaine, por onde que a gente começa a preparar a mudança? Um spoiler, porque a gente vai segurar aqui pra mostrar só no final o resultado. É com você. Olha só, gente. Pra o brigadeiro branco, como eu falei, se quiser acrescentar o chocolate, ótimo. Se quiser um brigadeiro branco, que aí vai ficar o recheio da sua preferência. Aqui, ó, se eu não quiser o chocolate, é só misturar e dar o ponto daquele brigadeiro lisinho. Olha só, gente. Segura a dica aí. Se quiser de chocolate, acrescenta o chocolate aqui, ó. Leve ao fogo até ficar bem lisinho. Eu já vou adiantando aqui, pra já já a gente voltar e montar um ovo de colher maravilhoso com brigadeiro bem lisinho. Tem alguma dica nesse momento de tá fazendo no fogo? Alguma dica assim pra você não errar o ponto? Pronto. A dica principal é essa panelinha de fundo grosso, uma espátula de silicone, olha, que você passa na panela inteira. E o fogo médio. Nem é alto, nem é baixo. E aí vai lá, fogo médio, até ficar bem lisinho. Aí não tem como errar. Mexendo sempre, pra não ficar aquele gruminho. Ficar sempre lisinho. Ah, sim. Aí não tem como errar. Não tem como errar. Pronto. Aí a gente vai começar, que aí você vai optar hoje por colocar o cacau, né? Isso. Vou colocar aqui uma colher de cacau e vamos fazer o brigadeiro preto. Mas no finalzinho eu vou mostrar como que fica o branco e o preto, tá? Perfeito, então. Então tá. E aí eu vou ligar o nosso fogo também. Marina. Pra gente poder fazer o nosso brigadeiro. Aqui. Uma colher de cacau. Só misturar, gente. Fazer o nosso brigadeiro maravilhoso. Depois de dissolver, é só levar no fogo, tá? Perfeito. E olha só, vou deixar aqui a Zaine nesse processo, dissolvendo aqui o chocolate, porque eu vou já já voltar. Eu voltei, ó, da cozinha, porque a Zaine avançou aqui nos passos. Minha querida, onde é que a gente tá agora? Então, terminamos aqui o nosso brigadeiro. Gente, olha só a consistência desse aqui. Ai, que delícia. Bem cremoso. Bem profissional, olha só. Olha isso, gente, profissional. Daqueles que a gente já compra pronto mesmo. Olha só que lindo. Isso. Então assim, não podemos utilizar ele quente, mas eu já trouxe ele aqui, ó, bem frio. Para a gente poder utilizar na nossa casca, tá? Essa casquinha aqui, gente, eu só peguei aquela barrinha lá de chocolate, derreti no micro-ondas de 30 em 30 segundos, moldei na forminha que vocês encontram no mercado, tá? Levei para a geladeira e agora tá pronto para a gente rechear. Então vamos começando. Lembra daquela dica lá, ó, sem chocolate, com chocolate. Brigadeiro branco e preto. Aqui eu vou colocar esse brigadeiro cremoso na nossa casquinha. Perfeito. Zaine, eu vou deixar você aí decorando. Olha só esse ovo de páscoa, Zaine, finalizado. Finalizado. Olha que lindo. Finalizei com um biquinho, gente, usando o mesmo recheio, tá? Só que uma consistência um pouquinho diferente. Quem tiver dúvida, é só ir lá no Instagram, viu? Arroba Boladeria da Azar. Lá você explica tudo. E a gente tira todas as dúvidas, tá? Olha que lindo. E lá dá para fazer encomenda também, né? Com certeza. Tem a nossa loja rosa ali na Zona Norte, em frente à farmácia Pague Menos, tá, gente? Tudo rosa. Perfeito. Olha só, a gente vai mostrar o resultado no Instagram. Fiquei devendo também responder um questionamento aqui com o doutor sobre vacinas para dengue. A gente vai colocar lá no Instagram. E também mostrar para você todos os detalhes dessa belezura aqui. Gente, ó, obrigada por essa manhã, por me receber na sua casa, tomar um cafezinho, um beijão para você e até uma próxima, viu? A gente se encontra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.